O Alívio Deus Aconteceu, mas não sei o que fez Tudo muda de vez Onde foi que eu errei Eu só sei que amei, que amei E amei, que amei Será talvez E minha ilusão Foi dar meu coração Com toda força Pra essa moça me fazer feliz E o destino não quis Ler deu como raiz De uma flor de lis E foi assim que eu vi Nosso amor na poeira Poeira Porto na beleza fria de Maria E o meu jardim da vida Ressecou Morreu E o pé que brotou Maria Em Margarida nasceu E o meu jardim da vida Ressecou Morreu E o pé que brotou Maria Em Margarida nasceu E o meu jardim da vida Ressecou Morreu E o pé que brotou Maria Em Margarida nasceu E o meu jardim da vida Ressecou E o meu jardim da vida 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 Depois do que eu sofri, bom te conhecer, meu sorriso conseguiu Alegrava meu coração, logo que a gente se viu, rolou uma emoção Vê que todo mundo tem, em algum lugar alguém, que está vindo por aí Pode ao menos esperar, vem sambando devagar, e diz assim Tava te esperando amor, muito prazer, esqueço que passou eu Vim te dar felicidade, vi te amar de verdade, o passado não vale mais nada Me amarrei de graça, quero te amar e dizer, eu amo você Tava te esperando amor, muito prazer, esqueço que passou eu Vim te dar felicidade, vi te amar de verdade, o passado não vale mais nada Me amarrei de graça, quero te amar e dizer, eu amo você Vim te dar felicidade, eu amo você Se ligou em você, em forma de samba mandou Me dizer, com que argumento, qual nesse momento, me faz penetrar Por toda a nossa amizade, clarecendo a verdade, sem medo de agir Em nossa intimidade você vai ouvir Foi me cedo na vida que eu procurei Encontrar novos somos o mundo melhor Com você fique certo que jamais falei Pois ganhei muita força, tornando maior A amizade, nem mesmo a força do tempo irá destruir Somos verdade, nem mesmo esse samba de amor Pode nos resumir Eu quero chorar, quero chorar o teu choro Quero sorrir, quero sorrir, valeu por você existir Amigo, la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la Valeu por você existir Amigo, la-la-la-la Altamiro! La-la-la-la-la-la-la Valeu por você existir Simbora, simbora, simbora! Opa! Não pra me lamentar, se o que aconteceu era de esperar Se eu lhe dei a mão, foi por me enganar Foi por entender que o amor não pode haver Sem compreensão, a desunião tem de aparecer E aí está, o que aconteceu, você destruiu O que era seu, mas você Você entrou na minha vida, usou e abusou Fez o que quis, agora se desespera dizendo que é infeliz Não foi surpresa pra mim, você começou pelo fim Não me comove o pranto de quem é ruim E assim, quem sabe essa mágoa passando você vem assim Redimir dos seus que tanto insistiu por prazer Pra vingar-se de mim, diz que é carente de amor Então você tem que matar, se precisa pode me procurar Lá 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 L E depois de tanto tempo Eu me vejo na abandona Eu me sinto tão sem dono Sem abrigo pra morar E depois de tanto tempo Minha dor volta pra casa Meu sossego criaça Meu sorriso quer chorar Meu sorriso fez inveja Tanta gente nesse mundo Fui feliz cada segundo e o primeiro A te amar Mas a dor vem de repente Quando a gente perde tudo Quando o canto fica mudo E põe o prato nesse lugar O meu amor é seu Eu não preciso nem provar Foi tanto tempo pra deixar Tudo acabar assim Mas pelo amor de Deus Tira esse mal do meu olhar Faz outra vez a sua milha Volta de vez pra mim o meu amor Eu não preciso nem provar Eu não preciso nem provar Foi tanto tempo pra deixar Tudo acabar assim Mas pelo amor de Deus Tira esse mal do meu olhar Faz outra vez a sua milha Volta de vez pra mim Simbora Oi amor, sou eu Tô ligando a essa hora Porque a lua que apareceu Trouxe um brilho de infelicidade Me escondeu Me dizendo que eu pertenço a você Pode acreditar Dessa vez eu me entregar de corpo inteiro Me apaixonar E viver um sentimento verdadeiro Eu quero amar E ficar eternamente ao lado seu Até de madrugada Peço em você E senhora marcada Eu ligo pra dizer Até de madrugada Penso em você E senhora marcada Eu ligo pra dizer Oi amor, sou eu Oi amor, sou eu Oi amor, sou eu Oi amor, foi amor, foi amor Oi amor, sou eu É amor ou amizade De boa Essa noite eu sonhei com você E queria bem mais que sonhar Acredito que já percebeu Amizade entre você e eu Tá pintando uma diferença Eu não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Mas a minha intenção mudou Se te vias como uma amiga Eu tô confuso no que vou fazer Te querendo amor, te querendo amor Mas cheio de vontade de me declarar Te querendo amor, te querendo amor Será que a amizade vai prevalecer Te querendo amor, te querendo amor O nosso sentimento vai se libertar Eu tô confuso no que vou fazer Te querendo amor, te querendo amor Mas cheio de vontade de me declarar Te querendo amor, te querendo amor Será que a amizade vai prevalecer Te querendo amor, te querendo amor O nosso sentimento vai se libertar Essa noite eu sonhei com você O pagode do Marcelo Oliveira, viu? É isso aí E aí É isso aí E aí E aí E aí Obrigado.